Morre Fernandão, ex-jogador do Internacional. Em queda de helicóptero o ídolo do clube gaúcho tinha 36 anos e estava acompanhado de vídeos. Comente por favor e de Fernandão morreu na madrugada deste sábado. 7. Los um acidente de helicóptero. Los Aruana. Nenhum interior de Goiás. Fernandão tinha 36 anos e é um dos maiores ídolos da história do Internacional. Onde jogou por quase 5 anos e conquistou dois campeonatos gaúchos. Uma Libertadores e um de Mundial. Em contato com a reportagem do R7, o Sargento Santos. Do corpo de bombeiro de Aruana. Confirmou a morte e revelou opaco. O Fernandão chegou um ser levado ao hospital, mas localidade, não resistiu. E verdade, o Fernandão sempre teve pousada para cá. Quase toda semana Elemento vinha para cá. Tava-lhes um helicóptero de um empresário daqui da região, não sei se foi excesso de peso. Elemento estava acompanhado de mais 4 amigos. Eles levantaram o voo. Tavam na praia e viria Nereforo centro da cidade, onde fica a casa dele, era coisa de 10 quilômetros. Todos faleceram, mas o Fernandão foi o último. A gente trouxe Elementos para o hospital. Mas Elemento já chegou morto. Assine o canal Babu Vídeos. Comente por favor, e de um joinha. Tchau. 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 Tchau.